Sacode, sacode! Eita, paixão! Mais um sucesso pra todo o Brasil! É terrível perceber que se vai e vai ficar essa dor Que pena que me apaixonei por toda essa ilusão Será que um dia tu serás do dia só pra mim? Só pra mim? Muitas coisas do passado com o tempo se transformam em sofrimento Eu não sei como entender, é o fim do nosso amor O que eu vou fazer se tudo em mim é dor? É dor! Aonde estás? Tu sem mim? Eu te peço, por favor, que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás do dia só pra mim? Só pra mim? Aonde estás? Tu sem mim? Eu te peço, por favor, que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás doidinho só pra mim? Só pra mim Tamo junto, minha amiga Tressa! Mais um sucesso! Só pode, só pode, seu bom coração Vamos toda guerra Obrigado aí pela participação Tá explodindo o mundo Aonde estás? Tu sem mim? Eu te peço, por favor, que me queira para ti É só teu meu coração Só teu meu coração Só teu meu coração Será que um dia tu serás doidinho só pra mim? Só pra mim Aonde estás? Aonde estás? Tu sem mim? Eu te peço, por favor, que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás doidinho só pra mim? Só pra mim Aonde estás? Tu sem mim? Eu te peço, por favor, que me queira para ti É só teu meu coração Será que um dia tu serás doidinho só pra mim? Só pra mim Só pra mim Só contra ninguém Tanta ninguém E se presa, bebeira, bebeira Simão! 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 Simão!